Bom, boa tarde a todos, acho que aqui a maioria já me conhece, mas eu sou Bruno Felizari, vice-presidente da Sociedade Unismática Brasileira, o atual diretor do Museu Unismático, Júlio Osmeili, e hoje eu vou apresentar para vocês sobre a Casa Moeda de São Paulo. Essa é uma Casa Moeda que particularmente muito me encanta a história, como bom paulista que sou, e foi uma grata surpresa quando a gente começou as pesquisas sobre essa Casa da Moeda, a correta identificação do local onde ela funcionou, então hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história desse local tão importante numismaticamente falando aqui em São Paulo. E como que começa a história da Casa da Moeda de São Paulo? A Casa da Moeda de São Paulo, obviamente, não nasceu como Casa da Moeda, ela nasce como uma Casa de Fundição, e curiosamente é a Casa de Fundição mais antiga do Brasil. Então a primeira Casa de Fundição que foi instalada no Brasil foi aqui em São Paulo por volta de 1580. E essas Casas de Fundição são os mais antigos órgãos encarregados da arrecadação dos tributos sobre a mineração. Então as Casas de Fundição são criadas para que exatamente a coroa possa arrecadar tributos em cima da mineração tanto de ouro quanto de prata. E a primeira foi instalada aqui em São Paulo em virtude do ouro que era extraído da Mina do Jaraguá e outras jazidas aqui nos arredores da Vila de São Paulo. E essa mina do Jaraguá não existe mais, obviamente, mas o pico do Jaraguá existe aqui em São Paulo e é bem famoso, inclusive é um ponto turístico aqui de São Paulo. Já no decorrer do século XVII, duas outras Casas de Fundição foram instaladas aqui na Capitania de São Vicente, uma em Guape e outra em Paranaguá, ambas por volta de 1650. A de Guape, o prédio que funcionou a Casa de Fundição de Guape, ele ainda existe e é o museu da cidade. Então também é um local de relevância numismática para todos nós. Já em 1737, todas elas foram extintas em virtude da adoção de um novo sistema de captação para tributar essa atividade mineradora. Mas, poucos anos depois, em 1751, tem uma nova mudança nas leis, principalmente na política fiscal portuguesa e essas Casas de Fundição são reestabelecidas por meio do Alvará de 3 de dezembro de 1750 com a volta da cobrança do quinto, que era o imposto cobrado pela coroa portuguesa de um quinto de todo o metal que era extraído das minas aqui no Brasil. Inclusive, o ditado popular que nós temos aqui no Brasil, o quinto dos infernos, vem exatamente dessa cobrança do quinto da coroa portuguesa. Já no final do século XVIII, início do século XIX, com a decadência dessas jazidas auríferas em todo o país, essas Casas de Fundição começaram a ser abolidas, elas foram sendo fechadas gradualmente. A última delas foi a de Goiás e ela foi extinta já no Primeiro Império, mas a abolição mesmo, formal, de todas essas Casas de Fundição, ela só ocorre em 1834. Curiosamente, essa data tem ligação com a adoção do sistema forte nacional, do sistema unificado. Porque em 1834 a gente passa a produzir a série dos cruzados aqui no Brasil e abole o sistema fraco, que era o sistema provincial, que é o que levou à criação da Casa da Moeda de São Paulo, da Casa da Moeda de Goiás, da Casa da Moeda de Cuiabá, que era o que eles consideravam como sistema fraco, que são as moedas de cobre com pesos menores do que as que são cunhadas no Rio de Janeiro e na Bahia. Então, a abolição desse sistema, em 1834, inicia-se a cunhagem da série dos cruzados na Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Todas essas Casas da Moeda são extintas, em 1833, é o último ano de cunhagem da maior parte delas, e desde 1834 a cunhagem concentra-se no Rio de Janeiro e permanece assim até hoje. Então, o Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil, a única Casa da Moeda do Brasil que cunha moedas durante o período colonial, imperial e republicano. É a única Casa da Moeda republicana que nós temos aqui no Brasil, é a Casa da Moeda do Rio de Janeiro, porque todas as outras foram extintas no Império, algumas só funcionaram de fato durante o Império, como é o caso de São Paulo, Cuiabá e Goiás, e outras como Bahia, Recife e a própria Rio de Janeiro funcionou, e Minas também funcionou durante o período colonial. E a Casa de Fundição aqui de São Paulo foi a mais antiga repartição desse ciclo do ouro, foi estabelecida em 1580, segundo alguns pesquisadores, e em 1601, segundo outros pesquisadores, ela teria sido extinta em 1704 e reestabelecida em 1728, novamente fechada em 1736, sendo reaberta em 1751, nessa mudança da política fiscal da colônia, e ela não durou muito, ela foi novamente abolida em 1762 e restaurada em 1766. Então a Casa de Fundição de São Paulo, ela abre e fecha, assim, muitas vezes num longo espaço de tempo ali na época colonial, e ela foi definitivamente extinta em 1819. Então em 1819, ela deixa de funcionar como Casa de Fundição, e é exatamente nessa data que começa a história envolvendo a Casa da Moeda e a produção de moedas aqui em São Paulo. Um fato muito curioso, que eu não trouxe aqui na apresentação, é mais uma curiosidade, é que existem pesquisas que dizem que a primeira moeda brasileira cunhada em solo brasileiro foi cunhada aqui em São Paulo, na Casa de Fundição de São Paulo, ainda no século 17, antes da criação da Casa da Moeda aqui no Brasil, que primeiro funcionou na Bahia e depois foi transferida para o Rio de Janeiro, mas há relatos, principalmente no livro Vida do Venerável Padre José de Anchieta, escrita pelo Padre Simão de Vasconcelos, e que nesse livro, que é de 1772, há um relato da cunhagem de moedas de ouro aqui em São Paulo, antes da criação oficial da Casa da Moeda do Brasil. Então esse é um fato curioso, ainda não foi possível comprovar de fato essa cunhagem, porque, segundo, principalmente o que o Gallas coloca no livro dele, porque o Gallas tem um livro sobre a Casa da Moeda de São Paulo, ele traz que essas peças cunhadas em ouro eram iguais às peças cunhadas em ouro em Portugal, elas não tinham uma letra ou algo que diferenciava ela das moedas portuguesas, como nós temos depois nos cobres, com as letras das casas monetárias. Então, se isso de fato ocorreu, essas peças foram cunhadas à imagem e semelhança das moedas portuguesas, ou seja, não é possível distinguir nesse momento se a peça foi feita de fato aqui em São Paulo ou se ela foi feita em Portugal. Há a possibilidade de uma pesquisa, talvez, do tipo de ouro utilizado, para tentar diferenciar, para saber se o ouro dessas moedas é o ouro que pode ser extraído da mina do Jaraguá, diferente do ouro que era utilizado em Portugal, mas acredito que ninguém fez esse trabalho ainda, eu nem sei se é possível pela quantidade de peças, poucas peças hoje dessas, que acho que a moeda de ouro, o Dom Sebastião, se não me engano, que era a moeda da época. Então, esse é só um fato curioso, que possivelmente aqui em São Paulo nós tivemos o funcionamento da primeira casa cunhadora no Brasil, não oficialmente casa da moeda, porque oficialmente casa da moeda só é criada em 1694 e passa a funcionar em 1695 na Bahia. Então, a nossa casa de fundição aqui em São Paulo é extinta em 1819 e a data de 1500, como que chega nessa data de 1500 para a fundação da casa de fundição? A data de 1850 para o estabelecimento da casa de fundição de São Paulo consta de uma carta do Conde de Sarzedas, governador de São Paulo para o rei, escrita em 17 de março de 1734. Poderia ser um lapso ou um erro de leitura paleográfica, mas as barretas de ouro começam a aparecer nos inventários paulistas no fim do Quinhentismo e começo do Seixentismo, confirmando a existência da casa de fundição. Até mesmo recibos de aluguel da casa são encontrados na vasta documentação publicada pelo Arquivo do Estado de São Paulo. Então, por esses relatos de aparecimento de barras de ouro aqui em São Paulo no final dos anos 1500, que a gente tem essa possível data de criação da casa de fundição de São Paulo aqui em 1580, no máximo início dos 1600, sendo a primeira casa de fundição estabelecida no Brasil. E essa casa de fundição, poucos séculos depois, se torna na nossa famosa casa da moeda de São Paulo. E o que acontece logo com o encerramento em 1819 da casa de fundição de São Paulo? Então, dias depois de encerradas as atividades dessa casa de fundição em São Paulo pelo decreto de 1º de setembro de 1819, o ministro Tomás Antônio de Vila Nova, Portugal, enviou já em 4 de setembro, 3 dias após, uma provisão à Junta da Fazenda de São Paulo, informando o envio de chapas de cobre e respectivos cunhos para cunhar moedas em São Paulo, recebidos pelo Tesoureiro-Geral da Junta, Manuel Rodrigues Jordão. Já em 17 de novembro de 1819, agora, através de um ofício, o Tesoureiro-Geral recebeu a planta e a elevação da máquina de cunhar a ser instalada no imóvel, antes ocupado pela casa de fundição. Então, em 1819, já se começa o projeto para a instalação da casa da moeda aqui em São Paulo, inclusive com a planta e a elevação da máquina de cunhar, que eu desconheço. Não sei se alguém aqui conhece essa planta, se isso existe, se sobreviver aos dias de hoje, mas eu particularmente desconheço essa planta, inclusive seria um documento extremamente relevante para todos nós. E isso acontece atendendo ao pedido dos negociantes de São Paulo, então foi deferida a provisão de 20 de setembro de 1819, que determina que a Junta da Fazenda enviasse para o local onde existiu a casa de fundição as moedas de cobre e prata falsas em circulação na capitania para serem recunhadas. Existe também uma provisão disso ter acontecido no Brasil inteiro, então as moedas de prata e cobre falsas recolhidas eram enviadas para a casa da moeda para serem recunhadas. Isso talvez possa ter dado início a... isso justifica, em parte, algumas coisas que a gente conhece de cobre recunhados que, principalmente do Império, tem algumas peças recunhadas que não têm a explicação e existem algumas provisões que falam explicitamente em recunho de moedas de cobre e isso eu acho extremamente relevante e interessante. E existem provisões de aplicação nacional que também falam da fundição. Então essas moedas de cobre falsas recolhidas e as de prata recolhidas, elas eram fundidas e transformadas em novas moedas. Essa determinação não pôde ser atendida pelo fato da prensa monetária ainda não ter sido instalada. Então por mais que 1819 se fale do envio de moedas de cobre e prata falsos para onde funcionava a casa de fundição de São Paulo para serem recunhadas, obviamente isso não é possível porque não se tinha uma prensa monetária, então não era possível fazer esse recunho. Mas tudo isso demonstra que em 1819 a casa de fundição de São Paulo, oficina de atividade fiscal com o escopo de arrecadar o quinto do ouro, passa a ser casa da moeda, com a atribuição de emitir moedas de cobre destinadas ao meio circulante da região. Então a ideia de criação de uma casa da moeda aqui em São Paulo inicia-se de fato em 1819. O que acontece é que isso só vai acontecer alguns anos depois, não foi possível fazer isso em 1819. Então, dando sequência às providências necessárias para o funcionamento dessa casa da moeda aqui em São Paulo, existe a portaria de 31 de janeiro de 1822 que ordenou que a casa da moeda do Rio de Janeiro remetesse para São Paulo no menor prazo possível dois engenhos de cunhar moedas de cobre de 20 e 40 réis, um fuso sobressalente e 12 pares de cunhos para cada um desses valores. Esse material, pela portaria de 7 de março do mesmo ano, deveria ser entregue ao capitão Inácio Gabriel de Monteiro de Barros, representante do governo da província. Infelizmente, isso nunca aconteceu. Possivelmente, devido aos realinhamentos políticos administrativos oriundos da proclamação da independência, atrasaram essas providências que foram ordenadas e somente pela portaria de 31 de janeiro de 1825, mandou-se preparar 10 mil libras, ou seja, cerca de 4 toneladas e meia de cobre em chapas de 40 réis para serem enviadas a São Paulo, acompanhadas de 4 pares de cunho, ficando mais 16 pares a serem enviados posteriormente. E pela provisão de 14 de maio de 1825, foram enviados mais de 312,5 arrobas, ou seja, cerca de 4,7 toneladas e 8 cunhos. Não se tem notícia dessas chapas de cobre de 40 réis terem chego aqui em São Paulo. Então, acredita-se que tanto as chapas para moedas de 20, 40 réis que deveriam ter vindo para São Paulo e nunca foram cunhadas aqui, podem ter sido enviadas para a casa da moeda de Goiás ou Cuiabá e utilizadas nas emissões dessas oficinas. Finalmente, para a gente chegar à cunhagem de moedas aqui em São Paulo, que já é um processo que desenrola desde 1819, com o fechamento da casa de fundição até 1825. Então, finalmente, através da provisão de 14 de julho de 1825, o tesoureiro aprovou a proposta da Junta da Fazenda de São Paulo de retirar na corte chapinhos de cobre suficientes para cunhar 8 contos de réis em moedas de 80 réis. Ou seja, são 100 mil discos, ficando o tesouro para a incumbência de fornecer os 12 cunhos necessários para essa emissão, o que foi cumprido com a provisão de 23 de agosto do mesmo ano. Essa remessa inicial de 100 mil discos para cunhagem de 8 contos de réis foi complementada com a provisão de 12 de novembro de 1825, com mais 6 contos de réis, ou 75 mil discos, e mais 12 pares de cunhos. Em sequência, essas remessas iniciais foram feitas diversas outras. Aqui eu acho que é um fato muito interessante dessa proposta aprovada pelo Tesouro, que é de se retirar na corte as chapinhas de cobre. Então, por enquanto, a gente não achou nenhuma documentação que explique o porquê aquela remessa inicial de moedas de chapas para 20, 40 réis nunca chegaram em São Paulo. Possivelmente houve algum problema logístico, não se sabe se esse lote. foi roubado ou por algum motivo ele não chegou. E logo no lote que de fato chega aqui, a provisão diz retirar na corte. Então, São Paulo teve que mandar pessoas para ir até o Rio de Janeiro, retirar essas chapas de cobre no Rio de Janeiro e esses cunhos e trazer para São Paulo. Então, parece que nesse momento o governo não quis se responsabilizar da entrega desse material diretamente em São Paulo e pediu que esse material fosse retirado no Rio de Janeiro. É um fato curioso, a gente não sabe o motivo. Podia mandar um CEDEX? Pois é. Hoje em dia seria mais fácil, né? E qual que é a localização da Casa da Moeda de São Paulo? Aqui a gente tem uma pintura do... é um desenho, né? Do Thomas Ender, do Palácio do Governo em São Paulo em 1817. E aonde que isso... que local é esse aqui em São Paulo hoje? Esse é o nosso pátio do colégio hoje. Porque, eu não sei se a maioria aqui sabe, mas tudo isso aqui foi derrubado. Nada disso existe hoje. Foi tudo colocado abaixo e construído novos prédios. O que foi feito... É uma paredezinha, não tem? É, até é. É o que dizem, né? Que tinha uma parede original ali, da onde era o local original. Mas, na década de 50, né? Que foi iniciada a construção do pátio do colégio, como a gente conhece hoje. Mas ele foi construído, ele não é o de época. É o que dizem, que ainda existia uma parede ali, mas ninguém sabe ao certo se de fato existiu ou não. Então, esse é o antigo pátio do colégio, que nós conhecemos hoje como pátio do colégio. E aqui a gente vê o Palácio do Governo em São Paulo em 1817. E aonde está a Casa da Moeda nessa pintura? Está aqui, nessa área. Mais especificamente, esse prédiozinho aqui, sem porta para o pátio do colégio. Então, esse prédio é aonde funcionou a Casa de Fundição de São Paulo e, posteriormente, a Casa da Moeda de São Paulo. E o que são esses prédios que nós vemos aqui na imagem? Então, primeiramente, a gente tem esse prédio com essas três portas e esse monte de janelas, que era um sobrado que, inicialmente, foi de Simão de Toledo Pisa, capitão maior da Capitania de São Vicente, em 1695. Ele foi alugado, em 1721, pelo governador Rodrigo César de Menezes, para ser utilizado como residência dos governadores da Capitania, permanecendo nesse uso até 1765, quando o governador Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, um morgado de Mateus, transferiu a residência para o Palácio do Governo, então, instalado no colégio que tinha sido recentemente confiscado pelos jesuítas e reformados. Então, aqui é o colégio dos jesuítas e aonde foi, posteriormente, instalado o Palácio do Governo em São Paulo e esse é um prédio que foi confiscado pelos jesuítas, confiscado dos jesuítas. E aqui nós temos o local que seria a Casa da Moeda de São Paulo. Então, a Casa de Fundição e Moeda de São Paulo, por retratividade, se iniciaram por volta de 1601, já aparece em plantas da cidade desde 1765, 74, na forma de um imóvel com duas frentes, uma voltada para o pátio do colégio, que é esse lado que a gente vê, e outra para a Rua da Fundição, que, obviamente, recebe esse nome, exatamente por ser lá o local da Casa de Fundição de São Paulo. No desenho de Ender, vemos que este imóvel não tem portas voltadas para o pátio, portanto, o seu acesso se dava pela Rua de Trás, que tomou o seu nome. É razoável admitir a hipótese de que a Casa de Fundição sempre estivesse localizada nesse endereço, visto ser o lugar central e seguro desde os primeiros anos de São Paulo, de Piratininga, e por não se conhecer outra referência em contrário ao local mais privilegiado. Então, acredita-se hoje que este local, na parte do colégio, é o local que abrigou a Casa de Fundição, desde a sua criação no final do século XVI, início do XVII, até 1829, quando funcionou lá o último ano de operação na Casa da Moeda de São Paulo. E como que a gente consegue precisar o que seria esse local hoje em dia, aonde está localizado hoje em dia? Então, aqui nós temos uma planta, que é a planta imperial da cidade de São Paulo, entre 1765 e 1774, é a primeira planta que a gente tem de São Paulo. E esse edifício marcado como B aqui é onde seria a Casa de Fundição de São Paulo. E como isso evolui através do tempo? Então, esta já é uma planta de 1810, e aqui esse edifício como B continua sendo o local onde operou a Casa de Fundição de São Paulo, que ela só é extinta em 1819. Aqui a gente já tem uma planta de 1841, aqui está o edifício B, ela é um pouco mais precisa, inclusive ela mostra que dentro desse edifício existe um pátio central. Nenhuma planta até então tinha mostrado que esse edifício possuía um pátio central. E aqui já vem identificada como Rua da Fundição, que é onde funcionou a Casa de Fundição de São Paulo. A gente tem aqui já um mapa de 1868, aqui continua identificado como o local que seria de operação, foi de operação, porque nesse momento não é mais, da Casa de Fundição de São Paulo. Novamente aqui um mapa de 1881, já há uma separação aqui dos prédios, o Largo do Palácio, e aqui ainda a B continua existente, onde foi a Casa de Fundição, aqui atrás nós temos a Sé. Já em 1890, a gente tem aqui novamente, o espaço continua, ele é dividido por uma rua, é derrubada uma parte do complexo de construções que existia naquele local, mas onde seria a Casa de Fundição continua aqui do lado, onde foi o primeiro Palácio do Governo de São Paulo. Essa já é uma planta de 1897, e essa rua ainda se chama Rua da Fundição, que é onde funcionou a Casa de Fundição de São Paulo, e o Palácio do Governo já republicano está aqui. Esse já é o mapa atual de 2024, mais atual, e aqui nós temos hoje a antiga Rua da Fundição, que se transforma em Rua Floriano Peixoto. E o prédio que funcionou a Casa da Moeda de São Paulo, ele é derrubado no final do século XX, no século XIX, no final do XIX, todos esses prédios, tudo que está aqui é derrubado, e construídos novos prédios. Então, o local que hoje seria a Casa da Moeda, que operou a Casa da Moeda de São Paulo, é a Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado de São Paulo, ali no pátio do colégio. Então, aqui nós temos a Secretaria de Justiça e Cidadania, e aqui nós temos o pátio do colégio, o colégio, o Solar da Marquesa. O Solar da Marquesa, hoje, ele é quase em frente aonde funcionou a Casa da Moeda de São Paulo, e esse aqui é o prédio, hoje, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, e aqui já mostra a construção dele em 1898, que são prédios projetados pelo Ramos de Azevedo, e eles foram construídos no local onde antigamente funcionou a Casa da Moeda de São Paulo, então, essa é uma imagem de 1898, dos prédios que foram construídos naquela época, com o projeto do Ramos de Azevedo, no local onde originalmente operou a Casa da Moeda de São Paulo. E essa é uma foto de hoje, do pátio do colégio. Então, a gente estima que é neste local onde está este prédio, porque os dois prédios pertencem à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, e a gente estima que o local mais preciso do funcionamento da Casa da Moeda de São Paulo é onde está este prédio aqui hoje, este primeiro prédio. E esse é o pátio do colégio, hoje em dia, aqui uma foto aérea é um pouco melhor para a gente localizar. Então, aqui está a igreja, o colégio, que está lá no pátio e os dois prédios. Então, seria mais ou menos na localização deste prédio aqui, que é onde antigamente funcionou a Casa da Moeda de São Paulo. Infelizmente, o prédio original não existe mais, mas não deixa de ser um local de relevância histórica e numismática para a gente, porque é ali, naquela região, naquele espaço, onde durante três anos foram cunhadas moedas aqui em São Paulo. Um outro fato muito curioso é que uma das sedes da Sociedade Numismática Brasileira não aparece na foto, mas uma das primeiras sedes, a gente conseguiu precisar na década de 50, não foi? Década de 40. Na década de 40, uma das sedes da Sociedade Numismática Brasileira era um prédio aqui do lado. Então, não sei se naquela época já se sabia que ali pode ter sido ou não a Casa da Moeda de São Paulo, mas a gente já esteve muito perto ali como o bolo central das nossas operações da Casa da Moeda de São Paulo. Ainda está perto, mas a gente estava quase vizinho, por pouco eu não estava em cima do solo sagrado numismático paulista. Então, a gente já ficou aqui bem perto. E o que a Casa da Moeda de São Paulo produziu? Bom, produziu moedas de cobre, valor facial de 80 réis. Durante somente três anos, 1825, 1828 e 1829. Talvez 1832, a gente vai discutir isso um pouco mais pra frente. Mas vamos nos ater aos fatos que nós temos e sabemos que foi produzido aqui em São Paulo. Então, eu trago pra vocês um exemplar de um 80 réis da coleção Babi Berta, de um 1825 SP. O 25 está um pouquinho, o 5 está um pouquinho apagadinho, mas é um 1825 SP, um exemplar espetacular, um dos melhores conhecidos. E, ah, eu aproveito que estão todos aqui já pra convidar que visitem a exposição que nós temos no andar de baixo, que é uma exposição só sobre as moedas de São Paulo, da coleção do Irley. Lá também tem exemplares espetaculares, inclusive o 25 dele também é espetacular. Mas vamos lá. Esse 1825 SP é uma moeda de cobre de 80 réis. E, segundo os estudos atuais, existem dois anversos e dois reversos conhecidos. Essa é uma moeda muito rara, a cunhagem foi bem baixa, até porque vocês podem ver pela data das provisões que foram feitas em 1825, elas são muito tardias. Então, se a cunhagem aconteceu em 1825, efetivamente a gente não sabe dizer. Mas pode ter acontecido no ano seguinte, mas enfim, foi algo que aconteceu muito próximo do final do ano, então a cunhagem em 25 é muito menor do que os outros dois anos. E são peças muito raras. Aqui é um exemplar de um 80 réis 1825 SP com carimbo geral de 20 réis. O que acontece com essas peças? Essas moedas de cobre de São Paulo, elas foram carimbadas tanto com carimbos de 20 quanto de 40 réis. Porque o que acontecia? As moedas de cobre, no período da carimbagem dos carimbos gerais, que é 1830, alguma coisa, elas recebiam carimbo com base no seu peso. Então, as moedas fracas, que são as moedas provinciais, Cuiabá, Goiás e algumas de São Paulo, se o peso era baixo da moeda do Rio, por exemplo, e da Bahia, elas recebiam carimbo de 20. Porque, por mais que elas tenham um valor parcial de 80, o valor correspondente intrínseco dela era correspondente ao 20. O que acontece? Algumas moedas de São Paulo, elas receberam tanto carimbos de 20 quanto de 40. Isso é um fato que não aconteceu em muitos locais. Em Cuiabá, acho que nem tem. Eu não conheço, pelo menos, ter recebido dois carimbos na mesma moeda. Então, acho que São Paulo foi o único local que isso, de fato, aconteceu. E aqui é um exemplar de 1825 SP com carimbo geral de 20. Você pode voltar... Não, peraí, vai para o próximo. Por que tem dois inversos e dois reversos? São dois modelos? Exato, cunhos. São cunhos diferentes. Tem dois cunhos de anverso e dois cunhos de reversos conhecidos hoje. Por isso que lá embaixo tem alguma moeda, são um pouquinho diferentes. Exatamente. Porque são as variantes. Então, cada cunho, ele é um cunho diferente do outro. Eu diria que, para a época, é impossível você reproduzir com exatidão um cunho igual ao outro. Então, eu quebrava um cunho e escovava um outro. É, exatamente. Então, quando você tem a confecção de novo cunho, você tem uma nova moeda, com novos posicionamentos, muda uma letra, muda alguma coisa, posição, espaçamento. Então, do 25, a gente conhece dois cunhos de anverso e dois cunhos de reversos. Já em 1828, essa peça também, essas três peças são da coleção Babi Bertha. Já em 1828, a gente conhece 22 cunhos de anverso e 21 cunhos de reversos. Ou seja, a quantidade é 10 vezes maior do que a gente teve em 25. Isso justifica a quantidade de peças que aparecem proporcionalmente de uma para a outra. Então, essa é uma peça 28. A gente vê aqui muito claramente a data completinha. 1828 SP, um exemplar espetacular. E a gente tem, nesta moeda, um 28, coleção do Dr. Enio, que está aqui nos acompanhando. Então, essa peça da coleção do Dr. Enio é um 1828 SP com carimbo geral de 20. Só que nós também temos, em 1828, com carimbo geral de 40. Essa já é da coleção do Irley e está na exposição que estamos realizando aqui. Então, em 28 e 29, a gente vê essa variedade de carimbos gerais, tanto de 20 quanto de 40, nas moedas de 80 réis cunhadas aqui em São Paulo. E, por fim, a gente tem o 80 réis 1829. Essa é da coleção do Irley também. E a gente conhece 26 cunhos de anverso e 29 cunhos de reverso, também uma quantidade ligeiramente maior que as produzidas em 1828. Essa é uma peça também que você vê todos os detalhes, 1829 SP. E o que eu posso dizer para todos vocês, de modo geral das moedas de São Paulo, é que, normalmente, a cunhagem delas é mais tosca, o que a gente chama de mais tosca. Então, você ter uma peça de São Paulo com todos os detalhes visíveis, isso é muito raro. Normalmente, ou elas aparecem muito desgastadas, o que é o normal, ou, às vezes, aparecem com um deslocamento de cunho que cobra uma parte da data, ou, assim, ver uma peça completinha, como vocês estão vendo aqui, é um exemplar mesmo muito raro. E existe mais um fato curioso sobre essa quantidade de cunhos de anverso e reverso que eu trouxe para vocês aqui hoje. Esses dados foram todos fornecidos pelo Maier Gilbert, que também é um grande pesquisador das moedas de cobre brasileiras. E o que ele me forneceu de informações? Isso porque ele está fazendo um trabalho que é espetacular. Ele fotografou as maiores coleções de cobre brasileiras. Milhares e milhares de peças, e ele tem todas essas peças num banco de dados, ele consolida essas informações, classifica a variante, então ele consegue saber quantos cunhos de anverso e reverso são diferentes. Então, ele me forneceu essas informações, e eu já agradeço ele por... Inclusive, ele também foi o que me forneceu as imagens, porque ele fotografou todas as grandes coleções, então, ele me ajudou muito na montagem dessa palestra. E o que ele me falou? Que essas quantidades que são catalogadas hoje por ele, de variantes de anverso e de reverso, tecnicamente incluem as moedas falsas também. Porque também existiu falsificação aqui em São Paulo. O Rogério tem um excelente artigo que fala sobre isso, que é a... As de... Beleville. Beleville, exatamente. As moedas de cunhadas de cobre e manda de centavo. Exatamente. Então, da casa da moeda de Beleville. Então, ele falou que hoje não se sabe precisar com exatidão quais são moedas, de fato, cunhadas na casa da moeda de São Paulo e quais são moedas falsas cunhadas na época para circular como verdadeiras. Porque a cunhagem em São Paulo é muito tosca, então isso acabava se misturando. Eu não vou dar spoiler, mas ele deve publicar um trabalho em breve sobre isso. E aí ele me falou que essa quantidade inclui as falsas, porque é tudo que ele tem catalogado. Então, está na coleção, foi catalogado. Então, tecnicamente, inclui as falsas. Não se sabe com exatidão quantas são as variantes de cunho, de fato, que foram cunhadas na casa da moeda de São Paulo. Então, uma 29 SP sem carimbo. Uma 29 SP com carimbo de 20, geral de 20, da coleção de Gilberto Tenor. A peça anterior é da coleção do Irley, que está lá embaixo, em exposição. Essa é um 29 SP com carimbo geral de 20. Ainda é uma variante, que é a Grinalda Invertida, também, que é uma outra variante das moedas aqui de São Paulo. A Grinalda é aqui, ó. Essa parte da moeda. Ela deveria ser para o outro lado. Essa aqui tem a Grinalda Invertida. E essa peça também tem um carimbo de 40 réis. Essa aqui também é da coleção do Doutor Enio. E essa peça é uma peça que eu gosto muito, que a gente estava até discutindo sobre... Era essa peça que eu estava falando hoje, no café da manhã, que é esse S aqui de SP, que vira um 8. E apareceu, em leilão, fora do país, uma prova de cunhagem desta variante, desta moeda específica. Uma prova uniface. Exatamente. Apareceu uma prova uniface desta moeda, com essa variante, 1829 SP, que o S está fechado e praticamente vira um 8. Então, essa é uma dessa variante, com carimbo geral de 40. E temos, por fim, a moeda de 80 réis, 1832 SP. E aí? Essa é da coleção do Itaú Cultural. Essa peça é falsa ou verdadeira? Essa é uma grande polêmica. Eu, particularmente, tenho uma opinião formada, mas eu vou deixar com uma polêmica para todos. Porque, segundo os relatos que nós temos da operação da Casa da Moeda de São Paulo, em 2 de março de 1830, o presidente da província de São Paulo foi questionado sobre o grande número de moedas cunhadas. E pela provisão de 29 de julho do mesmo ano, os membros da junta da fazenda foram responsabilizados pessoalmente pelo excesso praticado muito acima das autorizações do aviso de 23 de agosto de 1825. Basicamente, o que aconteceu? Eles cunharam mais moeda do que poderia. O governo imperial autorizou uma certa quantidade e eles decidiram... Ah, os cunhos estão aqui, o cobre a gente consegue, vamos cunhar. Então, cunharam acima do autorizado. E o que isso acarretou? Como a junta já tinha contratado com o Tomás de Molion uma grande quantidade de chapinhas de cobre, uma provisão de 30 de setembro de 1829 ordenou que os membros da junta indenizassem o prejuízo do contrato e que esses ficassem diretamente responsáveis por terem autorizado a cunhagem abusiva e que cessassem as cunhagens na Casa da Moeda de São Paulo, sendo remitidas para a Casa da Moeda da Corte, ou seja, no Rio de Janeiro, e ao Tesouro, todos os cunhos, máquinas e chapinhas de cobre ainda existentes. O que isso nos diz? Que em 1830, entre 1829 e 1830, tudo deveria ser devolvido para a Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Então, isso nos leva à impossibilidade da cunhagem de moedas em 1832 aqui em São Paulo, porque, tecnicamente, tudo já tinha sido devolvido para o Rio. Não, no Rio ainda cunhou. Sim, mas para a cunhagem de moedas... Sim, exatamente. O último ano de cunhagem oficial da Casa da Moeda de São Paulo é em 1829. Em 1830, tudo deveria ter sido devolvido para o Rio de Janeiro. E a que é? Eu não sei, eu vou pegar um exemplo dos patacão, que tem tipo patacão de 1816, de 1820, sobre um 8 reais de 1821. Então, isso acontece com o congelamento da data de cunhagem. Então, eles utilizam cunho de um ano e continuam cunhando no ano seguinte. Então, se eu abri o cunho em 1820 e esse cunho ainda estava lá, eu poderia ter utilizado ele em 1821 para cunhar moedas. A data saiu como 1820, mas não necessariamente elas foram cunhadas em 1820. Elas foram cunhadas no ano seguinte. Por isso que acontece esse fato raro de uma data da moeda base ser um ano ou dois ou três anos para frente da data do patacão. Isso aconteceu na Bahia em 1816, porque houve o congelamento da data dos patacões em 1816. Só que dizem que ele funcionou até 1818, se eu não me engano, com os cunhos de 1816. Então, pode acontecer esse fenômeno da moeda base ser desses anos posteriores. Então, não pode ter acontecido aí? Então, mas aqui é o oposto. Porque a casa da moeda fechou em 1830 e a data da moeda é posterior ao fechamento. Então, não podem ter continuado cunhando em 1830? Oficialmente não poderiam. Oficialmente tudo foi devolvido em 1830. Então, fica aqui o questionamento se as peças de 1862 são verdadeiras ou falsas. E existe um outro fato muito curioso. Hoje nós temos, de novo dados do Maier, se eu não me engano, de seis a oito peças catalogadas por ele de 1832. Nenhuma bate o cunho. É impossível ter oito cunhos diferentes e, coincidentemente, ele conseguir um exemplar de cada, né, desse trabalho que ele está realizando. Então, ele traz esses dados. A gente tem o fechamento da casa da moeda de 1830 e as seis peças conhecidas, oito peças conhecidas, nenhuma bate o cunho. As características não batem entre elas. Então, basicamente, eu posso quase afirmar que elas são falsas. Só que quando eu apresentar a conversa, tem um jornal de época em 1932 que envia de cunhos para São Paulo, Rio de Janeiro. Aí, ó. Só que que nem 19, se chegaram, se enviaram, se trouxeram. Porque um fato muito curioso aqui em São Paulo é que a gente conseguiu ser a única província que foi proibida de cunhar moedas durante esse período. Todas as outras províncias que cunharam moedas nesse período, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Cuiabá, Goiás e Minas, continuaram cunhando ali até 1833, 1830. São Paulo é o único local que a gente conseguiu ser proibido de continuar cunhando porque eles cunharam mais do que o autorizado. Então, a nossa Casa da Moeda, ela encerra a operação em 1829, enquanto todas as outras encerram a operação em 1833 com o fim do sistema fraco do cobre e a centralização da cunhagem na Casa da Moeda do Rio de Janeiro com a série de cruzados já no ano seguinte. Então, esse eu deixo o questionamento se é falso ou verdadeiro. Eu acho que é falso. Mas podem surgir novas informações no futuro que a gente talvez mude um pouco de opinião. mas hoje, com os dados que nós temos hoje, podemos afirmar que essa peça não foi cunhada na Casa da Moeda de São Paulo. É uma cunhagem clandestina. Pode ter sido feita pelo governo da época? Talvez. Mas é uma cunhagem clandestina e não oficial do governo imperial. Então, as minhas referências bibliográficas para essa apresentação, um pouco a história das casas de fundição, do Collect Prime, do Plínio. E grande parte dessa apresentação foi retirada do grande livro do Galas, sobre a Casa da Moeda de São Paulo, a primeira do Brasil e os meios de pagamento emitidos nessa cidade. Para quem não tem esse livro e gosta da história de São Paulo, eu recomendo. É um livro espetacular. Ele fala sobre a história, ele fala sobre a cunhagem de moedas de ouro aqui em São Paulo. Ele fala sobre a Casa da Fundição de São Paulo. Ele fala sobre a Casa da Moeda de São Paulo. Ele fala sobre a emissão de cédulas por bancos privados aqui em São Paulo. E chega até a emissão de cédulas na Revolução de 32. Então, é um livro bem completo. Para quem gosta da história da produção de dinheiro aqui em São Paulo, eu recomendo. Grande parte das informações foram extraídas desse livro. E as imagens aqui, eu agradeço ao grande amigo Maier por ter me auxiliado, porque ele me poupou algumas horas de buscar imagens de peças bonitas por aí. Então, muito obrigado, Maier, por todo o auxílio na produção dessa apresentação hoje. E nesse evento que está celebrando a Casa da Moeda de São Paulo. Então, não poderia faltar nesse encontro feito aqui em São Paulo, em homenagem à Casa da Moeda de São Paulo, uma palestra que falasse um pouco dessa história tão singular e única de uma casa de fundição que se transforma em casas da moeda e que produz mais moedas do que é o permitido. E manda fechar e depois aparece uma outra data que não sabe o que é. Então, eu diria que aqui a gente tem uma história muito única de cunhagem de moedas. E essa é a minha homenagem a esse evento e a Casa da Moeda de São Paulo. E por fim, eu não poderia deixar de fazer o convite a todos para a nossa quinta convenção internacional de historiadores e numismatas, ano que vem no Rio de Janeiro, de 2 a 6 de setembro, no Merit Copacabana. Estaremos reunidos todos lá para um grande evento, com os maiores especialistas em numismática de toda a América Latina, Europa, América do Norte. Então, a gente vai juntar bastante pessoas ano que vem lá no Rio. Então, já estão todos convidados. Muito obrigado a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.